O que é o blog Nejo? E esse ano a gente está falando com uma das duplas, a dupla que se destacou em 2014, por assim dizer. Dominou o mercado de uma forma avassaladora, varreu tudo, todo tipo de festa, todo tipo de evento, os caras recorde de bilheteria. Foram a dupla que todo mundo tentou bater de alguma forma, alcançar e conquistar esse 2014 de uma forma incrível. Já estão abrindo 2015 também, com cada vez mais sucesso, agora com a imagem deles cada vez mais consolidada também na mídia, aos poucos. Crescendo, aparecendo aí nos programas de TV, coisa que a gente já tinha falado também lá no começo, a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Quem já assistiu, quem não lembra, a gente já gravou uma entrevista com eles, tem um ano e dois meses mais ou menos, um pouco mais de um ano, lá em Uberlândia, a gente está aqui em Araguari para um show deles, estou aqui com o Henrique e Juliano. Alô, Marcão. É, Marcão. Como é que está? Como é que vai? Firme? Firmeza aí. Que isso. Bom demais, está gravando mais uma vez. Esse 2014 foi ruimzinho para vocês, né, de certa forma. Rapaz, você agora encheu a bola da dupla Henrique e Juliano de acordo, viu? Não, mas assim, é uma coisa que eu queria falar até, quando se fala de Henrique e Juliano, muita gente do mercado gosta de alimentar, alimentar certas picuinhas, essa coisa dentro do escritório, mas eu não estou querendo, a gente não vai alimentar isso aqui, a hora nenhuma nessa entrevista, mas querendo ou não, certas coisas a gente vai ter que falar, porque é a verdade, é o que aconteceu. Uma coisa que, de certa forma, que eu vejo em vocês, eu queria que vocês comentassem, 2014 vocês quebraram o paradigma que existia no mercado sertanejo. Vocês já tinham se destacado em 2013 com Não Estou Valendo Nada, o primeiro DVD já tinha tido um destaque bacana, mas 2014, como eu falei, varreu tudo, foi uma coisa que veio avassaladora mesmo. E, até então, o mercado tinha uns 5, 6 anos, era aquela briga de escritórios, até a gente até comentou na outra entrevista, não sei se vocês lembram, vocês corriam por fora, né? E meio que 2014 consolidou esse método de trabalho, né? Vocês correndo por fora, conseguiram fazer o que todo mundo não conseguiu fazer em 2014, de certa forma, assim, a não ser os que já têm um espaço consolidado, para assim dizer, né? Vocês veem isso também, esse método de trabalho de vocês, de que forma que vocês veem a comprovação de que isso deu certo, assim? O que vocês podem falar a respeito disso? Ah, rapaz, primeiramente, Marcão, é um prazer realmente falar com você de novo, sabe quanta gente, quanta ligação é estreita aqui entre nós. Cara, acho que é comprovado, o que comprova tudo isso daí é o público, né, cara? O público é onde a gente tem ido, por onde a gente passou durante 2013 e 2014 também. Muita gente nos shows, a galera cantando todo o repertório. Esse DVD em Brasília, na verdade, acho que ele escancarou realmente, assim, as portas do Brasil inteiro para a gente. Eu falo agora o Brasil inteiro porque agora nós começamos também a fazer o lado Nordeste, que é muito difícil de se penetrar naquele meio ali. e poucos sertanejos se destacam lá. Eu acredito que César Melotti e Fabiano, Bruno e Marrone e Jorge e Matheus também. É, geralmente, quando se destaca, leva o quê? Três, quatro anos. Exatamente. Foi automático, ou seja, assim que começou a aparecer para o Brasil, já veio no Nordeste. Não, mas isso a gente deve a eles, né, porque eles realmente plantaram isso. Então, a gente realmente está chegando numa época totalmente diferente, onde a internet, onde os meios de comunicação realmente tiraram todas as limitações que existiam. É até bacana, assim, você comentar da nossa primeira entrevista, que já tem um ano e dois meses, como você falou. E naquela entrevista, a gente estava trabalhando Não Tô Valendo Nada, as músicas do primeiro DVD, e a gente comentava a respeito de, tipo assim, da galera estar esperando muito, assim, no nosso segundo disco. Daquela pressão que, querendo ou não, a gente tinha. E esse DVD, esse CD, veio para mudar a nossa vida completamente, né, pessoal? Com certeza. Faz uma música, então, para a gente abrir, gente. Trouxe os músicos aqui hoje para a gente fazer um negócio especial mesmo aqui. Vamos lá. Vamos colocar aí na música que realmente, acredito que acho que mais tocou, uma das que mais tocaram esse ano. Vamos até você voltar, vai. Aqui sentado nessa mesa, só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio e o coração vazio Tô me tornando o cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado, dormido e iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Por aí, vai Cara, assim, daquela entrevista pra cá A gente observa também Vocês têm uma coisa também que é legal de ver Que esse crescimento de vocês Não é aquela coisa que parece ser Que não é pensada É uma coisa realmente que é É uma coisa que é planejada Vocês têm um Vocês sabem do que vocês estão falando Tem uma inteligência pra falar do mercado em si Da música de vocês Do que que acontece em torno de vocês Vocês falam isso com uma propriedade Isso é bacana de ver também Mas eu queria insistir naquele ponto do negócio dos escritórios, por exemplo Pra gente poder partir pra outros assuntos também Vocês cresceram nesse ponto assim Quebraram aquele paradigma Daquela briga de Daquela polarização que tinha dos escritórios Audio mix contra FS Talismã correndo por fora Efeitos em pedacinho ali Vocês vieram por fora totalmente E de certa forma mostraram Pra contratantes, radialistas Que dá sim pra trabalhar De uma forma mais ampla E mesmo assim a gente sente Que aquela rivalidade O pessoal parece que não acredita Que a coisa aconteceu dessa forma Que quebrou aquilo lá Você enxerga isso também Até da forma administrativa Até dentro do escritório de vocês Teve o problema do João Neto e Frederico Acabar saindo Que o mercado assim Se vocês não quiserem falar sobre isso Não tem problema O mercado fala que saiu também Porque ficou meio assim Porque vocês estavam crescendo muito E eles ficaram meio Às vezes assim Que o escritório não estava dando tanta atenção E vocês enquanto isso Só o pau quebrando Administrativamente falando Vocês enxergam de que forma assim Essa coisa da briga dos escritórios Que foi quebrada Com o sucesso de Henrique e Juliano em 2014 Cara, eu acho que a gente não foi responsável Por nada disso não, entendeu? Eu acredito que A gente sempre se preocupou muito Como eu te disse na primeira entrevista Marcão Com o nosso trabalho em si Entendeu? Quanto mais a gente se preocupar Com o Henrique Com o Juliano E com tudo que é necessário Para fazer com que o nosso trabalho ande Mais a gente vai para frente Mais a gente conquista Mais o público em si Porque a nossa briga, cara Não é nem para conquistar contratante Entendeu? Igual eu vejo Que pode ter acontecido Nos outros escritórios Que a nossa briga é para conquistar o público Porque se você tem o público, cara O contratante vai existir Entendeu? E não precisa realmente ser os grandões Em 2013, por exemplo Muitos contratantes pequenos Fez o Henrique e o Juliano A grande maioria E cresceram junto com a gente Sabe? E a gente tem vários parceiros assim Claro que os grandes contratantes Responsáveis pelas grandes feiras Eles acabam aparecendo Por conta do que esses também Contratantes menores fizeram Que foi plantar o trabalho do Henrique e o Juliano Junto com a gente E a gente acaba também Fazendo parcerias com eles Então é isso, cara O nosso trabalho A nossa cabeça A nossa metodologia de trabalho É sempre como uma corrida Se você olha para o retrovisor Você acaba desfocando muito da corrida E você com certeza vai perdendo os lugares Durante a prova Então a gente olha para frente E é isso É isso que a gente faz Eu não quero muito repetir temas Até da outra entrevista Então eu vou tentar falar de coisas diferentes Até para a gente poder encurtar um pouco o espaço Uma coisa que o povo reclama É que as entrevistas do Blog Ninja É longa demais Mas o bacana é isso, cara Eu gosto O pessoal tem alguns reclamando Alguns preferem até longa Mas até bom a gente fazer duas Que dá para falar dos assuntos diferentes A gente tira da maioria das dúvidas Uma coisa massa que eu vejo em vocês também É que mesmo assim Vocês mais esperaram De certa forma Crescer Nacionalmente Vocês já estão buscando Assim Vocês sempre buscam Reconhecer as parcerias Que foram feitas No meio do caminho Com certeza A gente vê que vocês ajudaram A consolidar Uma turma bacana De compositores Por exemplo Como a Marília Mendonça Que hoje é referência no mercado Todo mundo quer gravar música dela Juliano Tchula Que compõe junto com ela E compõe também Com várias outras pessoas A Mayara e Maraísa também Que vocês gravaram músicas dela também E a galera está buscando E vocês falam Onde vocês falam Onde vocês vão Vocês falam do Zé Neto Cristiano Que entrou no escritório de vocês Tem várias músicas de vocês Até fiquei ontem A gente está gravando entrevista hoje O Altas Horas com vocês Passou ontem Na hora do Cuida Bem Dela Alô Mayara e Maraísa Falou o nome de todo mundo Da música O Zé Neto Cristiano O cara mal chegou na televisão Já está falando o nome da galera Que está junto Entendeu E é uma coisa que a gente não vê Costumeiramente Às vezes o pessoal tem essa coisa No mercado Cresceu Às vezes esquece dos parceiros Primeiramente para elogiar Isso que vocês fazem E perguntar sobre isso mesmo De que forma vocês veem Essas parcerias que têm sido feitas Até A gente vê Outros exemplos De artistas Por exemplo Que preferem trabalhar sozinhos Mesmo estando no escritório Às vezes com Cinco artistas Que preferem continuar na deles Sem se misturar Vocês não Vocês estão abrindo portas Para outros que estão vindo Para compositores O que vocês podem falar Para a gente A respeito disso Marcão Quanto à ajuda Eu acho que você teve ajuda A ajuda maior foi Deles com a gente Porque se não fosse a gente Gravando essas músicas Outros artistas Iam chegar Iam curtir Essas músicas também Porque para a gente Hoje eles são Dos maiores compositores Marília Mendonça Tem uma cabeça Para compor Uma coisa que é dela Entendeu É dela E é deles Quando estão juntos também Juliano Tchula Todo mundo Daniel agora Que começou a compor Com eles também Então a gente está Na verdade eles mandam Música para a gente A gente acaba gostando Da maioria das coisas Que eles nos mandam É engraçado Que no primeiro DVD Teve mais músicas animadas Assim sabe E teve muita gente Que perguntou Se eu não me engano Você deve ter perguntado também Pelo lance Nas conversas informais Pelo lance de mudar o estilo Se foi proposital Né parceiro Isso Mas não teve nada disso não Eles apareceram na nossa vida E eu sou muito feliz De ser parceiro deles A gente é muito feliz De tê-los como parceiros E foram mostrando Músicas para a gente Que foram mexendo com a gente Não tinha como ficar De fora do repertório Não cuida bem dela Até você voltar Então foi acontecendo assim Devagar E até no primeiro DVD A gente via que tinha mais Música própria E agora a gente vê que são poucas próprias Na verdade Só uma cara Só a gordinha e saliente Mas assim cara Esse lance que você falou De consolidar uma turma De consolidar Eu acho que o lance De se consolidar E o Pepato também De certa forma O crescimento dele Que nem eu falei No primeiro entrevista O crescimento deles É se confunde com vocês Com certeza Eu acho que Porque a gente foi Eu acredito que A porta de entrada Para o Pepato Para ele Realmente lançar O nome dele Como produtor Porque como a gente Já tinha falado Na primeira entrevista Ele sempre Fez os arranjos De muita coisa Quando ele fazia Em parceria Com outra produtora Não sei se tal não Mas a galera sabe E acabava que Ele não levava crédito nenhum Por isso Mas voltando ao assunto De consolidar uma turma Uma equipe Eu acho que O que a gente mais faz É consolidar amizades Nada pensado em música Em repertório Sabe Eu acho que o compositor Tem que ser livre Entendeu Ele tem o poder de escolha De colocar uma música Na dupla A Na dupla B No artista solo tal No fulano tal Então assim cara Quando a gente E quando se trabalha Com amigos Com certeza As vezes você acaba Eles acabam sendo Tendenciosos E a gente também Na escolha de uma música Acaba tendo ciúme Mas que as vezes É bobo E passa Muito rápido É o que eu falo O lance é consolidar a amizade E a gente realmente Tem bastante amizade E com todos esses Que a gente gravou Juliano Tula Marília Mendonça Maraísa Maiara O Daniel Rangel O Marcelo Melo A Vivi Araújo O Elcio de Cavalho Mandar um beijão Para ele também O Zaneto Cristiano Também Toda vez que está em Goiânia A gente vai para Palmas Quando tem show Essa entrevista Com o Zaneto Cristiano Em breve Com a Marília também Isso aí é bom Para a galera conhecendo Peço essa ajuda Para vocês também Porque uma dupla Muito boa Está aí realmente A gente está começando A gente está começando a fazer Um trabalho com eles Mas só ela e o violão Já é sucesso É se você pegou o bonde andando Faz aí então Cuida bem dela Vamos lá Vamos lá Um, dois, três e... Contagem ficou bem com o tempo, né? Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quiser ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare do cabelo dela Foi por um Cristo Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Vai desculpando aí, gente A voz está meia... Vou dar correria Massa É... Um aspecto assim... Até pela Cuida bem dela Pela Até Você Voltar A gente percebe que do primeiro DVD pra esse Houve uma mudança de temática Por assim dizer No primeiro vocês estavam focados nas agitadas Não estou malendo nada Mistura louca Agora vocês... As músicas que mais destacaram São as que tem temas Talvez coincidiu com o 2014 Terceiro ano da sofrência Por assim dizer Até acho que as músicas de vocês ajudaram a consolidar isso no sertanejo Essa coisa da sofrência Isso já era pensado também? Como foi essa coisa de pensar às vezes na temática do DVD Comparando com o anterior? Como foi pensado isso? Como o Juliano disse Não teve nada proposital A gente sempre gravou aquilo que mexeu com a gente Então tipo assim Tem a Cuida bem dela Mas tem a Gordinho Saliente Tem... É fake Né Juliano? Que são músicas que levam o tom engraçado da coisa São músicas que realmente Chega na gente E a gente se identifica e grava No primeiro DVD Até por conta de ter mais canções nossas Tinha certa coisa Aliás As animadas não eram nossas Né Tipo Era de outros parceiros Como Thales Lessa também Mandou um abração pra ele Um beijão Que ele fez Compositor da música Tá Namorando e Me Querendo E da música Nossa Turma também Junto com o Thiago Rossi E... Já nesse segundo DVD Cara As músicas que realmente mexeram com a gente Foram as que Realmente são mais românticas Foram Até Você Voltar Até Você Voltar A gente já conhecia essa música Aliás Logo depois A gente gravou o primeiro DVD A gente já Já conheceu a música Até Você Voltar Tanto é que o Marcos Fernando Gravou essa música primeiro A gente conhecia até antes deles gravarem É... E a gente já identificou com a música E falou Cara A gente tem que gravar essa música E o Marcos Fernando E o Marcos Fernando Gravaram... É... Gravou ela Em Vandeira E a gente sempre achou Que essa música Ela tinha que ser tipo uma bachata Que é um estilo Que eu e o Juliano Particularmente A gente escuta muito Que é um estilo Um estilo de música latina É... Toca bastante E a gente queria naquela pegada Mas violões É... É... Conga e bongô Assim... Bem na cara E foi isso Por exemplo Quem ama sempre entende Não tinha como a gente não gravar aquela música Com a temática daquela Né Juliano? O lance das músicas se destacarem assim É tão engraçado Porque A Recaída a gente gravou No nosso primeiro CD É... Entendeu? E não tinha ido ainda Aí ela já... Já foi pegar na galera Já foi logo no final Quando a gente gravou O nosso segundo DVD Que já foi tocar assim Se destacar com a galera Então é bem estranho Esse lance das músicas se destacarem Até por conta de ser a música Que a gente também regravou Desse primeiro DVD Então a galera já conhecia Ainda mais Brasília Que a gente realmente Tem um público muito forte ali Brasília, Goiânia A gente é apaixonado em Goiânia Tanto é que a gente mora lá A gente já tem um público Muito cativo ali Então quando cantou Recaídas Cara, a gente já sabia Da força que era a música Deixou a galera cantar Isso Eu acho que foi isso Que até Propriamente Vendeu mais ainda a música Entendeu? Ver o público cantando E ver como o público cantou Também Acho que ela mexe com todo mundo Uma música que nunca teve Acredito que é uma música Vou mandar um beijão Para o Nivardo Paes Que é o compositor dela É uma música que eu acredito Que ela vai ficar aí Por muitos e muitos anos Ele viu, cara Ela é bacana Faz ela Ela é boa também Ela é boa também Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Não tem não Eu não ando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Se tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém Notar que eu Me devolvo por ti Em semanas que às vezes Sofro bem As ecaídas Às vezes Me ateram Poder de poder Te apagar Da memória E nessa fraqueza Ter força Pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passar Clarifique Da porta Pra fora Se eu não desse Te apagar Da minha mente Apagaria agora Mas toda vez Que eu me lembro De nós dois Meu coração Sempre chora É sempre A mesma História É isso Cara, uma coisa também Que eu acho bacana De vocês Eu até escrevi isso Esses dias Escrevendo análise Do disco novo Falei da Tem uma coisa Que vocês já tinham No primeiro disco E nesse vocês repetiram Que é De certa forma Se expor um pouco Fazer a piada Consigo mesmo Que é a coisa do gordinho Eu tava até brincando Gordinho Vocês não são Pelo menos comparando Quem é gordo De verdade Gordinho Vocês não são nada Mas essa coisa De certa forma De se mostrar Mais vulnerável Por assim dizer São músicas Que são simples Mas que acabam Mostrando vocês De uma forma Mais vulnerável Mais próximas Do público Com que vocês Estão se relacionando Isso também é uma coisa Às vezes Que vocês pensam Nisso Antes de fazer Essas músicas Cara Isso aqui O povo vai Ficar mais próximo Da gente Ou também Aquela coisa Que é natural Que é uma coisa Que eu acho bacana De vocês O que vocês falam Pra gente Cara O lance Do ser gordinho E tudo Isso Foi Foi pensado Porque a gente Nunca quis Fazer academia Que era Quando a gente Assinou o contrato Com o work show Mandar um beijão Pro Wander Nosso empresário Nosso sócio Ele quis Que a gente Fosse malhar Não só quis Como pagou Um ano de academia Exatamente Então o cara Da academia Ganhou dinheiro Acho que Vocês foram Quantas vezes A gente foi Uma pra conhecer E outra pra dar tchau E assim Cara A gente Até por conta Da época O estilo De 2012 Era Até por conta Dos artistas solos Que veio O Lucas Lucco Veio Até por conta Do Gustavo Lima Também Não que ele tenha Surgido em 2012 Mas O lance De mostrar o corpo Entendeu E teve isso No ano deles E ele quis Que a gente Fosse nessa onda Também E a gente Rapaz Você me desculpa Mas não vai dar certo Combina Com a gente Não Acho que assim Quando é o desejo Da pessoa De ser daquele jeito De malhar E tal E quando o lance É parte Por exemplo A ter uma vida saudável Entendeu Acho que É até válido Isso daí Mas O lance De música Cara Foi assim A gente gravou A música Eu sou gordinho Eu sou Primeiro Que foi uma música Que a gente já conhecia Ela Quando a gente morava Lá em Palmas Mandar um beijo A todo mundo Tocantins E tinha uma banda Chamada Trio da Ruana Acho que essa música É até deles Se eu não me engano E a gente E essa banda Sempre tocou lá Porque Palmas O Tocantins Em si Sempre absorveu Muita coisa Da Bahia Do próprio Nordeste Em si Do lado Do Pará Daquela região Onde tem um forró Que é muito forte E a gente já ouvia E já gostava da música E aí um dia Nas nossas saídas Nossas rondas noturnas Por Goiânia Nos bares de Goiânia A gente fez uma participação Num bar lá E a gente pegou E cantou uma música Eu Sou Gordinho Ninguém conhecia Mas todo mundo gostou Da música Acho engraçado É, acho engraçado O papo E aí a gente pegou E mostrou pro Vander E falou assim Ah cara Vambora gravar É isso daí E eu acho que isso aí Alimentou o lance Da galera Se assumir como é mesmo Entendeu É muito bacana É muito bacana Até ontem No show mesmo Chegou um cara E falou Cara velho Vocês salvaram os gordinhos Graças a vocês Gordinho agora é moda Aí juntou também ela Com a louxúria lá Com o gordinho gostoso É Eu fico feliz Pelas gordinhas Fico só triste Porque cada vez mais Os caras fazem redução do estômago Eu vou sobrando Com o único lance Que a gente parou De querer mais Essa história é boa Foi isso É por isso que eu não vou também Cara a gente foi na academia E tá lá o personal Falou assim Bora Bora vai Flexão Bora abdominal Corre Corre no acesteiro E tal Não sei o que E o personal magro E tal E aí terminei Cara como é que você dá conta De isso tudo E aí ele começou a falar Não eu era gordo também E tal Não sei o que Pesava não sei quantos Cento e poucos quilos E o cara tava com 70 Bicho como é que você perdeu isso tudo Falei assim Aqui ó Fiz redução de estômago Porra Mas não é possível Será que eu tô enxergando direito Na teu curiosidade Eu vou ter que chegar Como é que pode Pra parte do céu Obrigado mesmo Mas dá força pra ela Poder me apresentar Que ignorância da sua mãe Que te fez tão gostosa E vou vai guiando Seu pai deixa você sair Você tem coragem De experimentar esse menino Você é verdade Mas não deu pra resistir Ei! Gordinho saliente Que moleque pra frente Desculpa esse é meu jeito Ninguém vai me mudar Gordinho saliente Que moleque pra frente Eu sou a ferramenta Metade fazer Pra virar Gordinho saliente Que moleque pra frente Desculpa esse é meu jeito Ninguém vai me mudar Gordinho saliente Que moleque pra frente Eu sou a beba Metade fazer A moça ela A moça ela A moça ela A moça ela Gordinho A moça ela Gordinho Viva os gordinhos, no meu caso os gordão Cara, assim, qual que é a diferença hoje, assim, até não tô volendo nada se já sentirem isso um pouco Mas a coisa hoje parece que tomou uma proporção, um dia que a gente tava lá no show em Uberlândia O show uma hora e meia, duas horas, não sei, de 15 músicas, acho que foi duas que o povo não canta a plenos pulmões, né Hoje, assim, a sensação de você tá no palco ali e ver que o povo conhece todas as músicas e canta todas as músicas Que é uma coisa raríssima no sertanejo, assim, são raros os casos de artistas que conseguem fazer isso Ainda mais com dois discos seguidos, né Até no disco anterior era um pouco menos e esse veio de uma forma enorme, né Qual que é a sensação às vezes disso, assim, como é que vocês veem isso, né O que mudou na cabeça de vocês quando vocês sobem lá, vocês veem que a galera sabe tudo que vocês gravaram, né Que conhece todas as músicas do disco, assim Cara, é foda, viu, bicho Você subir no palco e ver aquele tanto de gente, aquela multidão cantando suas músicas E igual você falou, não é só uma música ou duas músicas do nosso CD É o CD inteiro, às vezes a gente acaba cantando músicas que não tá no repertório do nosso disco E a gente acaba sendo surpreendido Porque não é música que a gente tem costume de cantar no show Não é música que às vezes a gente tem costume nem de ouvir em casa Mas a gente canta no show e a galera canta tudo No caso da Sem Avisar, que não tá no nosso repertório Mas a galera tem pedido bastante no show, entrou agora no repertório Mas a galera começa a aparecer com as plaquinhas, canta essa, canta essa E isso é muito bacana porque acaba sendo o show 100% Henrique e Juliano É assim, cara, é uma sensação de realmente dever cumprido Porque nós quebramos muito a cabeça, assim, pra montar esse repertório, sabe A gente sempre, e a gente sempre tá ouvindo música, ouvindo canções Não tem alguém que trabalha com a gente que é o responsável pelo repertório do Henrique e Juliano Não, isso quem cuida realmente sou eu e o meu irmão e mais ninguém É o que a gente gosta, é o que a gente se identifica Tem gente desenvolvida, tem pessoas desenvolvidas Claro, mas eu falo assim, não exclusivo, entendeu? Claro, o Pepato opina demais, ele tem muita opinião Até por conta de, pô, o cara que fez o Henrique e o Juliano Contribuiu pra fazer o Henrique e o Juliano Se torna realidade pro mercado inteiro Então assim, a gente tem essa sensação de dever cumprido E ao mesmo tempo, traz um outro peso, né, cara, pra gente Porque foram dois repertórios assim Na minha opinião, modéstia a parte falando Mas incríveis, entendeu? A gente realmente, acredito que a gente acertou na veia mesmo, sabe? Por conta dos nossos gostos mesmo Por conta da gente tá na noite, da gente tá ouvindo Da nossa idade, sabe? Acredito nisso também Da nossa linguagem com o público ser bem parecida Então traz esse peso de, fala assim O que o Henrique e o Juliano vão fazer agora? Até hoje, até hoje Hoje é 28, né? 28 de dezembro Até hoje, 28 de dezembro Nós não sabemos se a gente vai gravar o próximo O que vem por aí Se é um terceiro DVD, se é um terceiro CD Se é uma música apenas A gente ainda não sabe A gente tem a certeza de que o seguinte Se esse repertório fosse há sete anos atrás, cara Com um disco desse, como o Alvive em Brasília Esse disco duraria dois anos Mas hoje o público Consome muito rápido O artista e a música do artista, entendeu? E a gente Tá analisando E a gente vai continuar analisando Você falou um ponto interessante Eu acho que isso é meio que caso a caso, né? Porque, como eu disse Hoje é bem raro O cara conseguir emplacar um CD inteiro Então, assim Por isso que o timing tá tão curto, né? O cara faz uma música e não consegue emplacar Às vezes as outras do CD da mesma forma Ele já tem que buscar a outra No caso de vocês Onde o CD inteiro Vocês abriram o CD Como o pessoal do mercado costuma falar Eu acho que existe essa possibilidade De se trabalhar por um tempo Assim como o Luan trabalhou Aquele disco Nosso Tempo é Hoje Por um ano e meio O Munhoz e Mariano Trabalharam aquele disco De Campo Grande por dois anos Porque foram discos Que conseguiram emplacar várias canções Às vezes, assim Deu dando a minha opinião aqui Mas você não pensa dessa forma também Você já pensa, às vezes, em pegar coisas novas Ou ainda aproveitar isso Desse CD Não, assim Independente da gente Gravar ou não Agora, né? A gente já tá com algumas canções Meio que selecionadas Justamente por isso Porque a gente tá analisando Como o mercado tá se comportando E vendo até onde realmente O nosso disco vai continuar Se manter no mais alto nível possível No nível, por exemplo Nós ganhamos agora Isso Na eleição, digamos assim Do iTunes Na seleção do iTunes Que o melhor disco do sertanejo O melhor disco no gênero sertanejo Foi do Henrique Juliano Em 2014 Em 2014 Então a gente quer, cara Realmente manter o nome do Henrique Juliano Lá em cima Com músicas de qualidade O que a gente realmente quer é isso Continuar mantendo o trabalho do Henrique Juliano Lá em cima Com músicas legais Que tenham um papo muito bacana Que não ofenda ninguém Que não agrida os ouvidos de uma criança De um idoso É isso que a gente quer daqui pra frente A gente nunca para de ouvir música inédita Nunca A gente pode ter gravado um DVD Um DVD novo hoje Semana que vem A gente já tá ouvindo música inédita A gente gosta de escutar essas músicas assim E tem muitas das músicas Que vamos supor A gente grava aqui Passa uma semana E escuta uma música E fala Cara, se eu tivesse escutado essa música Uma semana nesse DVD Ela tá ou no DVD Mas a gente acaba guardando pro próximo E tem muita música também no repertório Que às vezes mexe com o Henrique O Henrique fala assim Cara, essa aqui Vamos gravar por mim Essa aqui é por mim Tem outras que eu bato o pé E falo Cara, essa aqui não vai ficar de fora De jeito nenhum Então esse lance do repertório assim É muito bacana E muito discutido Eu acho que eu sou o ouvido Juliano É uma confirmação Entendeu? Eu gosto Eu ia aí Gostou? Gostei Então pronto Cara, a coisa também de vocês Que é legal observar A gente já falava sobre isso antes Vocês até falaram sobre isso também Ontem no Altas Horas Que eu achei legal A resposta que vocês deram Eu já tinha falado também isso na entrevista Mas é engraçado Vocês parecem que Encaram isso de uma forma diferente A coisa da repercussão na mídia de fato De aparecer na TV Do nome crescer De dar imagem Ficar consolidada Essa coisa assim Mesmo que o artista saiba Hoje o mercado sabe Que o cara tem que focar nas músicas Vocês mesmos falaram isso ontem Legal Só que a maioria dos artistas 95% Tem aquela pontinha De que eu quero estar lá Eu quero estar no Faustão Eu quero estar no CT E a gente não vê isso em vocês Pelo contrário Parece que vocês adiam com o máximo Não O dia que... Até assessoria de imprensa Falando Estou tentando marcar É difícil marcar isso Porque eles não param de fazer show Tem cara que já separa Aquela semana do mês Específica Para ir na TV Vocês mal foram Na Altas Horas Na Fátima Bernardes Não sei qual mais Que eu acompanho muito TV Mas parece que vocês não fazem Tanta questão disso Ainda tem isso A coisa ainda Interpretada por vocês Dessa forma Ou vocês já estão encarando De uma forma diferente Cara, eu acho que sim Eu não vejo a necessidade Muito disso não Eu e o Juliano Nós somos cantores E o cantor tem que estar Em cima do palco Entendeu? Tem que estar na estrada Tem que estar cantando Para o povo O lance do programa de televisão Realmente é legal Te dar uma confirmação Do trabalho Que está sendo positivo E está tendo Uma repercussão bacana Mas nunca foi prioridade Para a gente ir na televisão Entendeu? Se der certo De ir, vai Quando der, vai Entendeu? Não tem muito isso Isso não é uma obsessão E não é uma perseguição nossa Nenhum programa de televisão Não fala isso nem do Do cara que é líder de audiência Do outro que é menor Não, todos os programas de televisão Para nós Eu particularmente Henrique Encaro como igual Entendeu? Então é isso Eu prefiro estar na estrada Quando não estou na estrada Eu prefiro estar em casa descansando Porque a gente está na estrada Todo dia Até mesmo o lance De fazer programa de televisão Eu acho que o bacana É mesmo o artista Ir lá E aquela plateia Que está ali Cantar a música com ele Entendeu? Eu acho que as vezes O artista vai ali Só ele canta O povo fica parado assim Pô, que música é essa? Então eu acho que É muito bacana Você chegar e ver a galera cantando Saber que a música Chegou na galera Então a gente prefere assim A gente é Assim A gente é muito Muito egoísta De certa forma Porque A gente acaba Realmente Focado muito No nosso trabalho Só que a gente também Não tira o olho Do que está rolando Por aí Então quando você vê Algumas coisas que Acontecem na televisão Música Tal, aquilo Tal, isso, aquilo Que foi Isso, o que não foi E a gente sabe da realidade Como está sendo o trabalho Do Henrique e Juliano E até pelas conversas Dentro do próprio mercado A gente passa A não ter tanta credibilidade Nas coisas Entendeu? Então a gente procura fazer Aquilo que a gente realmente acredita Música e povo Eles são a resposta pra gente Isso é legal assim Porque Esse método De Essa forma Como vocês encaram Esse tipo de Aparição Aparições na mídia Ajuda a quebra a crença Você falou Acabou de falar isso aí Parece Tem a ilusão O cara só está fazendo sucesso Se ele for no bastão O cara só está fazendo sucesso Se ele tiver a música Na trilha da novela das oito O cara só está fazendo sucesso Se ele está participando De não sei o que Em determinado programa Vocês comprovam que a coisa não é bem assim E às vezes falta para o público perceber isso Seria legal se tivesse uma forma de mostrar isso De uma forma mais direta Ou escrever alguma coisa Ou fazer um documentário a respeito Mas é difícil É engraçado Eu gosto, cara Eu gosto de internet Entendeu? Sempre gostei muito de internet Internet é a realidade Aquilo é a realidade Eu sempre costumo dizer o seguinte Porque sempre tem os vídeos fakes Que o povo arruma Exatamente Esse povo faz aí De comprar visualização Não dá problema No Instagram esse dia Derrubou uma galera aí Que eu acompanhei Eu acompanhei Então assim, cara Quem tem que saber do nosso sucesso É a gente É o Marquinha É a família do Guilherme É a família de todo mundo que trabalha Porque vive disso daqui É Eu acho o seguinte O reconhecimento Ele tem que vir naturalmente Entendeu? Você faz um trabalho bacana Que você vai ser reconhecido por isso Não adianta você querer também Dar a cara E mostrar a cara a todo custo Sabe? Não Faz a sua onda Confia em Deus E relaxa As coisas Só tendem a dar certo Faz a mudando de assunto Rapaz Essa é linda Essa Falando de moça que bateu o pé Essa ele bateu o pé mesmo Pra gravar Essa foi Um monte de gente Eu não queria gravar não Vamos lá então Marcelo Mero Vivi Abreu Beijo pra vocês Vamos lá Quer saber qual seria o meu mesadelo? Sem nenhuma dúvida Seria Seria Acordar Só com você Chega da trevedeira Uma nada Diga que ama demais Mas se importa Se eu me de mais César A gente Sofreu Mudando de assunto Cê tá Tão Lida Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro porquê Pra que brigar Se o amor é isso Isso é uma espécie de um vício De maneira de querer Pra que brigar Chorar Embora Eu vencer E nessa hora Vai me dar Vontade De você Mudando de assunto Cê tá Tão Bonita Cara, uma coisa Que vocês devem estar De saco cheio de falar Mas assim, é importante falar Que é engraçada a evolução Desse assunto, desse tema Na primeira entrevista A comparação era apenas No aspecto vocal, né? Hoje Virou a guerra Pelo menos Por exemplo Nas minhas redes sociais Do blog Nijo Nos comentários do blog Quando vem Aquela gente fala É Henrique Juliano Jorge Matheus Henrique Juliano e Jorge Matheus Aquela coisa Alimentando uma guerrinha Assim Os fãs Entre aspas Que eu sei que do artista Isso não tem nada a ver Naquela época Era só a comparação Da coisa Da semelhança vocal Hoje a gente vê Que é uma comparação Até do método de trabalho A coisa de não aparecer Muito na TV A coisa de estar Com todos os shows estourados Os DVDs Emplacarem várias músicas São coisas que Aconteceram com Jorge Matheus Que hoje a gente se repetem Com Henrique Juliano, né? De que forma vocês veem isso Essa comparação Até os fãs O que vocês têm para falar Para os fãs que alimentam Essa... Não, cara Eu acho que Assim Eu particularmente Não vejo esse lance Que existe briga de fã Do Henrique Juliano Com o fã do Jorge Matheus Quando pelo contrário Eu acho que o nosso público Se parece bastante Entendeu? Inclusive eu acho Que hoje o fã do Henrique Juliano Não é só o fã do Henrique Juliano É o fã do Jorge É o fã do fulano É o fã do outro É o fã do outro Porque são pessoas Que têm um trabalho Sendo bem feito O lance dessa comparação Eu acho muito positiva Sabe? Porque Acho que você tem que realmente Seguir bons exemplos Entendeu? E eles Você não vê nada de ruim Dos caras Sabe? Muito pelo contrário A gente já tomou Umas três vezes A gente já sentou Na casa do Jorge Para tomar uma cerveja E comer alguma coisa Que ele adora cozinhar E conversando com ele Sobre essas coisas também Ele elogia muito O nosso trabalho Sabe? Ele vê isso Cara, eu acho que Isso fala do Jorge Para mim e para o Juliano Cara, eu vejo que vocês São os próximos A conquistarem O que eu e o Matheus Conquistamos Entendeu? E eu acho que é legal Quando ele fala algo Isso para a gente Porque, cara O Jorge Né, Juliano? Pô, é o Jorge, né, cara? Não é qualquer pessoa Te falando isso Tenho muito carinho por ele Tenho muito carinho Com o cunhado dele Que é o Lelo Um grande amigo meu Milton Nunes Que é o artista do Lelo Lá também Um abraço para o Matheus Para o Matheus também O Matheus também Você é um ator muito bem Sempre ator a gente muito bem Então é isso, cara Não tem isso com a gente, não A gente curte o trabalho deles E eu acredito que eles Que eles curtem o nosso também Nossa Vocês já falaram Que não tem ainda muita ideia Do que vocês vão fazer agora Se é uma música Se é um CD Se é um DVD Mas assim Mesmo assim O que de novidade Sobre Henrique Juliano Que vocês podem falar Para a gente poder Estar encerrando a entrevista Já para adiantar também O que vem em 2015? Em 2015 eu vou emagrecer Eu vou emagrecer oito quilos Você está tranquilo É mais fácil É mais fácil Eu vou emagrecer uns 12 E tentei perder esses 12 Pelo menos umas 25 vezes Esse ano Rapaz Foi fácil não Mas o método do Juliano É muito engraçado também Sabe, cara Principalmente quando tem televisão Aí dois dias sem comer Não, agora só bebo Só bebo Dois dias desse jeito Pior que não tem conseguido Fazer nem isso mais Eu fiz isso no DVD E foi engraçado Porque o pessoal Vê o DVD e fala Cara A maioria das meninas Chega e fala Você não parece O Juliano do DVD não Eu não pareço Comigo mesmo não Isso acontece direto Verdade A gente às vezes estava andando E meu irmão Nós estávamos andando junto Eu e esse doido aqui A gente só anda junto Toda vida Nosso pai criou a gente Muito unido E foi muito bacana A gente foi fazer um show em Foz E aí Acho que isso era mais fácil Da pessoa reconhecer Porque está a dupla junto E aí Andando em Foz Todo mundo que vai em Foz Tem que dar um pulinho ali No Paraguai Para fazer as comprinhas E tal E a gente foi lá E estava andando lá, cara E quando veio que não Chegou um cara Cutucou o Henrique Falou Tira a foto comigo Aí o Henrique falou Claro, claro que eu tiro O cara me deu o celular Tira uma foto minha com ele aqui Eu falei, beleza Tranquilo Tirei o cara Pegou o celular E foi embora Não, e aconteceu uma vez Eu falei assim Pô, tranquilo Depois chegou Apareceu mais duas Aconteceu isso mais duas vezes No mesmo dia Eu falei, não está errado Eu não pareço É que eu falo Vocês parecem pessoa Vocês parecem Aquela velha Velho termo Gente como a gente Por assim dizer Acho que até por isso Que a galera tem essa identificação Mais fácil Mas é legal isso, né, cara Mas o próximo 2015 É muito trabalho, cara Muito trabalho Esse ano A gente vai trabalhar demais Bem mais do que a gente trabalhou 2014 E foi muito, viu, cara Porque realmente Outras praças apareceram pra gente Como se diz O Nordeste em si, cara Na época de São João Ali em junho A gente tem muita coisa pra lá Vamos dar um abraço Pedro Mota também Que é o nosso parceiro do Nordeste O Américo também O Birubiro Faz a gente ali na Bahia Tem o show dos Estados Unidos Também agora Em fevereiro Logo quando acabar o Carnaval O Carnaval a gente faz também E assim Bem puxado também Um dia a Olinda No outro Santa Fé do Sul No outro Abaeté Tá bem em contramão Essa logística aí Ficou meio complicado Já tá dando pra Você presta atenção Já tá dando pra pilotar mais Felipe O nosso agenda Na hora de fazer O cronograma aí Cara Você rebenta nós E rebenta os meninos Não, mas deixa ele usar o brevê Que ele tirou Tem que valer uma boa coisa E olha que não tem como Hoje, cara A gente tá saindo tão cansado Dos shows E às vezes nem é só do show Também Às vezes acabou o show A gente ia com um boate ali Vai beber Igual a gente fez show Agora na A gente fez show em Léus E aí falei Pô, nunca vim aqui Vou ficar aqui Até a hora de ir embora Três horas da tarde Eu tava lá na praia ainda Em Beléu Tá atrás de rena Obrigado Tinha uns cinco amigos lá Eu falei Vamos fazer todo mundo Com a velha da toagem Com a velha da toagem dessa A gente fez até os pilotos Até o piloto Nem botou pra fazer a toagem Então hoje A questão de pilotar mesmo o avião Eu piloto que eu não tô em casa Quando eu vou pra Palmas Às vezes o avião tá ali Eu falo Não, hoje eu vou voar Hoje eu vou passar o dia voando Igual Aí a gente tá na fazenda Bebendo, né Eu que gosto muito disso Mas o Emil Que é o nosso assessor também A gente fica ali tomando uma Quando vê que não Lá vem o Juliano Aí ele vem nos rasantes dele Passa lá E é o que ele gosta Ele ama isso Eu gosto da aviação Inclusive agora eu tô tirando a carteira de helicóptero também Também Tô fazendo também Tá meio puxado a questão de tempo Mas tô estudando quando eu tô em casa Quando eu tô nos hotéis Eu tô procurando estudar pra fazer helicóptero também Eu acho que os planos são mais pra vida pessoal Também tem que ser, né É, mas assim Quando tem tempo, né, cara Tá muito complicado a gente ter esse lance do tempo Pra família Pra ir em casa Igual a pessoa fala O lance do avião e tal É luxo? Não é luxo É necessidade mesmo É isso que eu ia falar, o lance de pilotar o jato Não tenho tempo, cara Eu entro dentro do jato e quero dormir Dormir, né Quero dormir E até porque o Juliano também não tem carteira do jato, né Ele tem carteira do avião dele, né Que é do multimotor, como é que é o negócio? É, voo o avião dele Às vezes eu vou ali na frente do jato Mas eu vou no copiloto ali Vou pegando a instrução do nosso comodante Que também é instrutor de voo Então, às vezes assim É isso, cara Então, e voltar mais uma vez no blog dele Se Deus quiser, agora vai ser todo ano O lance de perder os 12 quilos é verdade mesmo Não, se você conseguir isso me fala Cara, mas eu preciso que eu faça isso Eu fiz uma dieta boa uma vez Perdi 12 quilos, exatamente 12 quilos? Tomei um tiro no assalto Perdi 12 quilos O Juliano perdeu 12 dias Vamos fechar aqui com chave de ouro, por assim dizer Com a música Não Tô Valendo Nada Vamos fechar mais agitado aí Vamos, vamos, vamos Pode ser? Vocês querem fazer outro? Não sei se a gente lembra, mas vamos lá Pela vez que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma merda Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda a manuzida, mais top da galáxia Atirando, onda, rebolando na minha frente De sair afetinha, sorriso intercente Leve um salto de sapagês pra mim pra louca Sabe que eu fico doido pra ela dançar Hoje pela minha mulher querem ir no banheiro Aí eu passei com um minutinho do solteiro E a capim vem, ela nem vai se confiar E eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não tava louco e a balada tinha jeito E agora em casa a gente ia se acabar Ai, tão valendo nada, lixo A minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Serem mais dela que eu tô imaginando Ai, do céu do céu, não tô mamendo nada Lixo, uma minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Serem mais dela que eu tô imaginando E quem não tá valendo nada, solta a voz e dá um grito Vem de mim É isso aí, gente Henrique e Juliano aqui no Blog Nejo Valeu, galera Valeu Ano que vem daqui de novo, se Deus quiser Fechou, então Obrigado aí, os meninos aí também Valeu, gente Até mais Tchau, tchau Tchau